Mesmo assim, no mesmo ritmo em que a vacinação avança, crescem as denúncias de fura-filas. Para evitar esse problema, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu cinco dias para o governo definir a ordem de grupos com prioridade para receber a imunização, segundo critérios científicos. A única razão para existir em casos de pessoas furando a fila da vacinação é que não há vacina sequer para as pessoas que estão nos grupos prioritários. Com isso, muitos dos que furam fila são do próprio grupo prioritário, mas não estão nas primeiras levas de vacinados. O STF quer evitar uma enxurrada de processo na justiça de pessoas que estão no grupo prioritário, mas não estão sendo vacinadas. Daí a necessidade de esclarecer a ordem de vacinação dentro dessa parcela da população, que representa nada menos do que 77 milhões de pessoas. Isso é algo que o Ministério da Saúde já deveria ter feito há muito tempo.